Oi, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, rapaziada, acabou de sair a versão nova aí da Bluestacks, né? Bluestacks 4 E meu trabalho é trazer pra vocês a versão, pra vocês testar e tal, né? Bom, essa versão é a 4.300, rapaziada Eu peguei lá do canal do JC, meu parceiro, meu irmão, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó Foi dele que eu peguei, ele que me passou, tá, rapaziada? Deixa eu entrar aqui Vão se inscrever no canal dele lá pra dar uma força pra ele, fechou, rapaziada? Que é parceirão meu e, além disso, é muito humilde demais, fechou, rapaziada? Então vocês vão dar uma força pra ele lá, beleza? Bom, primeiro, pra quem não sabe como que baixa Como que baixa no meu canal aí o download, eu vou ensinar agora, tá bom? Ó, esse vídeo que eu postei ontem É... Aqui, ó, vai ter download do emulador ou download dos arquivos, enfim Vai clicar aqui, tá? Quando você entrar vai aparecer o site do canal, certo? Aqui, no lugar dessa thumb aqui, vai estar a thumb de hoje, né? Que é o do vídeo do BlueStacks 4.300 Eu já vou falar pra vocês sobre como que tá Calma lá Você vai descer até aqui embaixo Vai deixar rodar o vídeo aqui, ó Se você quiser escutar, pode escutar, tá? Aqui só tá ensinando você como que você vai baixar, tá? Aí você vai esperar aqui De 17 segundos até uns 20 segundos, mais ou menos Ó, vou aguardar aqui, ó 15, 16, 17, 18 18 liberou Ele aparece aqui, ó, download Você clica no download e vai aparecer esse anúncio pra vocês Ou qualquer outro anúncio Você vai clicar e fechar o anúncio Pronto, ó, fechou o anúncio Vai descer novamente até lá Vai aparecer, baixa aqui Aperta e baixa aqui Fecha outro anúncio E pronto Já vai direto para o site do Mediafire, beleza? Não tem segredo, é bem facinho Então, pra quem não sabe, tá aí Bom, essa daqui é a versão, né, rapaziada Ó, 4.300, tá? 4.300.0.51.29 A primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês Antes de vocês baixarem essa versão Vocês viram que apareceu a notificação Que pra mim ativar o Windows Defender E o Windows Firewall Desativa Desativa o seu Windows Defender Desativa o Windows Firewall Exclui o seu antivírus Por quê? Dex, tem vírus? Não, não tem, rapaziada Porém, deixa eu ligar Porém, nenhum emulador Nenhum antivírus é compatível Com nenhum software Todos os softwares que você instala no CPC Ele vai querer barrar Vai querer banir É por isso que quando você está jogando Lá com o antivírus ativado Fica até aquela travadeira FPS cai Fica horrível Entendeu? Então faz isso Pega a dica do Dex, tá? E bom Vamos testar essa versão aqui, tá? Vou entrar aqui Em treinamento Sei lá pra nós testar E a gente vai ver como que tá Vamos fazer o HUD primeiro, né? Eu acabei de baixar a versão Pra vocês verem aqui Que eu nem baixei skin nem nada Só baixar um pouco dos skin aqui Nem vou baixar um pouco Porque eu não sei como é que tá, né? Mas meu parceiro JC Disse pra mim Dex Tá muito otimizado E a Sense tá maravilhosa A gente vai testar isso agora, né mano? Bom, a minha Sense deixei original Só puxei o geral no zero Aqui A gente vai arrumar o HUD Aqui eu recomendo vocês Desligar tudo isso daqui Deixa tudo desligado Porque isso daqui Faz o seu FPS Cair lá embaixo Entendeu? Então Pega a dica Eu jogo no suave, né? Agora eu não sei você aí Vai do seu PC também, né? E no mais é isso Vamos configurar o HUD aqui E a gente vai testar, rapaziada Meu HUD todo mundo sabe, né? Eu só diminuo Tudo isso aqui, ó Esse aplicativo Fica tudo perto do analógico Tira tudo fora, ó Joga lá pra cima E é o que você não usa Esse, por exemplo Esse botãozinho de patch Você vai fazer emote de patch? Você usa isso? Eu não uso Entendeu? Isso aqui também não uso Tira fora Isso aqui também não uso Tira fora Tudo que der pra tirar fora Porque vocês não usam Ou usam pouco Tira fora, beleza? Quanto menos as coisas Tiver no HUD Menos o seu analógico Vai bugar, entendeu? Muita gente pergunta Dex, como que arruma O bug do analógico? É simplesmente isso Eu não vou fazer um vídeo Explicando como que arruma Porque é uma coisa Que eu posso dizer pra vocês Assim em outro vídeo Entendeu? Eu não vou fazer Tipo, assistir outro vídeo Pra aprender Entendeu? Bom, o analógico Eu deixo padrão ali, né? No mesmo lugar Isso daqui eu só diminuo o tamanho Tiro pra fora também, né? Como eu não vou usar É... No mais Aqui tudo eu uso No mais, né? Beleza Tá, legal Aqui agora Vamos fazer Vamos fazer aqui, ó Só vou deixar menor os botões Né? Já padrão Só vou deixar menor Vou deixar padrão Vamos testar pra ver Se tá boa mesmo Essa ciência aí, né, mano? Dijo o JC E tá boa, né? Bom Salvei Agora vamos colocar O mapeamento Né? Mapeamento aqui Tá, legal Aqui Pá Bonitinho, né? Bonitinho Colocar minhas paradas aqui Tá, da hora Da hora Da hora Kitchen no Q O gelo no C E Bom Até aí tudo bem O analógico deixa menor Ó, o analógico recomendo você deixar do mesmo tamanho aqui, ó E deixar ele no mesmo lugar que ele fica, tá ligado? Se a Bluestar que você colocou aqui é porque aqui é o melhor lugar, entendeu? Então Antes de você sair mudando tudo Faz isso aí Pronto Arrumei o mood Tá tudo configurado A sensibilidade Pera aí, deixa eu arrumar aqui Ó Aqui Dá pra você colocar qualquer tecla pra você suspender Se você quiser colocar o aspas Ó Qualquer tecla, rapaz Eu suspendo no X mesmo A sensibilidade do mouse que é a Sense Y Eu vou deixar com 0,4 mesmo Pra me testar que é o padrão do jogo Não vou mexer nisso Bom, vou deixar padrão A sensibilidade eu vou deixar padrão aqui, tá? Não vou mexer Vamos testar com a sensibilidade padrão Pra nós ver como que tá essa versão Vou entrar aqui no treinamento E uma coisa que eu percebi, rapaziada Rapidamente quando eu baixei Eu já peguei Pá, pesquisei o que? Best Tweaker Porque as versões não tão sendo compatíveis com o Best Tweaker ultimamente Né? Principalmente a versão 5 E aqui eu já vi que é compatível, mano Então aqui você pode fazer o root normalmente Sem dor de cabeça Sem você precisar entrar em pasta Que nem BlueStack 5 Entendeu? Só faz o root bonitinho aqui, ó Eita, essa é muito E pá, aí já era, tá ligado? Vai jogar, vai ser feliz Tá ligado, rapaziada? Bom, deixa eu entrar aqui É... Aparentemente tá boa a sense Não tá travando tanto, né? Vamos ver agora Qualquer coisa Eu vou fazer uma live hoje, tropa E eu vou fazer essa live É... Testando esse emulador, certo? Testando esse emulador aí Na inlive Se caso não Eu ver que tá pesado aí Eu... Para a live Deixa o quieto Sei lá, dá um jeito Enfim, tropa Deixa eu colocar aqui E... Já era Vamos fazer o teste Colocar sense Silenciador E com silenciador Pera aí Tá, vamos testar aqui Eu sei que aqui Muda um pouco a sense Mas... Mas... É... Ó, primeiro já foi cá Calma lá Vamos com calma Mas... É só pra ter uma noção Tá ligado, rapaziada? Só pra ter uma noção Eu sei que a sense muda muito, né, mano? Mas... Ó, meu amigo Meu amigo, tropa Vamos fazer o seguinte Vamos entrar lá Pra... Pra... Aí vamos falar assim Ah, o deck tá jogando Com o boot Do bonequinho, né? Vamos jogar com os carinhas Ó, tropa Entrei aqui Tá, vamos testar Vamos testar a sensibilidade agora Ó Capa Capa Aparentemente Tá boa, mano A versão Vamos testar aqui, tropa Vamos continuar testando Opa Me pegou desprevenido Ó Ó Ô misera Já logo morri Sense tá padrão, tropa Padrão Mas vamos... Vamos continuar a testa aqui Tá Não suspendi Agora suspendi, ó Capinha Tá meio alta a sense Mas aparentemente Tá boa a versão Ó Muito capa, mano Muito capa, tropa Vamos ver de longe Capi 40 Ó Crudando muito capa, mano Crudando muito capa Essa versão Ó Aí o cara me pegou desprevenido Mas enfim, tropa Tá boa a versão Tá Vou deixar o download Pra vocês aí Vamos testar Vamos me dizer se tá boa também É a primeira vez que eu tô jogando Essa versão aqui, né? Para de costume também De acostumar Opa Grudou no pé Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau